A vida do Espírito em mim Posso ouvir o som de multas correntes caindo ao chão Pois antes morto, agora eu vivo só por ti Sai do chão! Na minha vida eu tudo me danço ao Senhor Deus Na minha liberdade eu tudo me danço ao Senhor Oh 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 Sou ouvir o som da liberdade Vindo sobre nós, o som da vida do Espírito em mim Posso ouvir o som de um